vando fala tio chico beleza boa noite então eu queria fazer um relato aqui seguinte não sei se você tinha visto isso acontecer é eu tenho uma factor 150 e aí eu fui fazer a revisão de mil e no manual da factor tem lá o óleo né duas opções o 20w 50 mineral ou 10w 40 semisintético então na concessionária lá eu fui e falei quero que coloque o 10w 40 semisintético da amalube né já que é só esse ou então você perde a garantia eles não quiseram não vai ser colocado 20w 50 mineral que é mais barato eu falei ué mas no manual tem duas opções não mas aqui a gente trabalha assim e afecto é assim beleza eu fui embora liguei para a yamaha não para concessionária não liguei para a própria yamaha aí eles não quando é preço fixo aonde você comprou que é destaque aqui do rio de janeiro ela trabalha com preço fixo a sua revisão quando é preço fixo é eles vão colocar o óleo 20w 50 mineral se a concessionária não trabalha com preço fixo aí eles podem colocar o Yamalube 10w 40 semisintético que é mais caro eu falei ué mas não tá escrito lugar nenhum e no manual tem os dois ninguém falou para mim isso quando você for fazer revisão faça em outra unidade que não tem preço fixo eu achei uma coisa assim meio em lógica eu nunca tinha passou por isso né eu queria saber se tu já passou por isso sabia disso que a Yamaha é desse jeito que agora eu vou ter que fazer em outra concessionária sem ser que eu comprei sim e pagar mais caro na revisão porque a minha que é preço fixo e seria mais barato não vai colocar o semisintético sim eu sabia disso vando mas vamos lá tem tem dois tem duas situações o primeiro de tudo e faz parte da do mercado tá faz parte não tem almoço grátis se você você vai pagar preço fixo e a própria montadora ela dá duas opções de óleo mais barato e mais caro você vai pagar preço fixo obviamente que a montadora ela vai optar pelo óleo mais barato ou a concessionária no caso vai optar a concessionária vai optar pelo óleo mais barato porque faz para diminuir o custo tempo dela já que ela já está lidando o preço fixo então é isso cara não tem almoço grátis não existe isso ó tô pagando preço fixo o prejuízo fica para concessionária aí você tem que ter uma visão empreendedora mesmo visão de negócio cara não pode só pensar assim como pião dizendo ah não eu quero eu quero mais caro e quero pagar pouco aí a gente não tá no capitalismo velho capitalismo isso faz parte tá isso faz parte não adianta você pagar um preço fixo e o o empresário lá concessionária tomar prejuízo esse é um ponto tá então preço fixo o óleo é o óleo mais barato que é o mineral é o inferior preço não fixo é o óleo sintético semisintético agora vamos ao ponto que eu a tá aí eu acho não eu tenho certeza que isso é um erro da yamaha da montadora é um erro e um erro feio tá eu bem feio ela quando você vai lá no site ela informa mas a letrinha aquela letrinha pequenininha nem que nem todos os concessionários participam do preço fixo e não há uma informação clara quando você compra motocicleta não é claro isso isso eu acho muito ruim isso não é legal porque gera uma insatisfação dessa eu eu gosto das coisas muito claras tudo na minha vida eu gosto muito claro tanto que às vezes quando eu falo com a minha mulher alguma coisa eu falo às vezes três vezes uma coisa às vezes né porque às vezes eu confirmo eu digo meu amor você ouviu tal coisa você pode fazer tal coisa posso tal coisa tá tá você lembra aquela coisa três vezes sabe para quê porque eu tenho certeza de que a pessoa entendeu o que é o check quando você tá em alguma situação de alguma situação militar alguma situação de alguma operação tem o check por isso que quando você fala no rádio aí tem o cop copi copiou copiou você entendeu entendeu entendi copiou copiou quer para saber você entendeu misera entendi misera tá aqui tá copiado entendi e quando você tem uma operação militar alguma coisa assim é mais ainda para que não tenha ruído de comunicação porque em algumas situações de risco né quando a gente fala disso alguma operação alguma situação você tem que minimizar os riscos de uma má comunicação e eu sou comunicólogo não sou profissional de comunicação então quando a gente faz uma coisa bem comunicada bem clara que todo mundo entenda todo mundo ganha ninguém fica decepcionado não geram essa uma expectativa que depois faz assim cara e aí amarra me passou a perna então quando que na realidade ela não passou a perna tá lá tá lá informado mas de forma muito nebulosa não é claro então é o certo é o que o pro moto a pessoa lá da concessionária vai perguntar assim você quer preço fixo ou você não quer preço fixo você quer participar do do plano preço fixo porque lembrando quem compra moto e amarra tem que procurar se informar se a concessionária da sua cidade porque tem cidades que só tem uma concessionária amarra tem cidades que tem mais de uma mas tem cidades só tem uma mesmo se a concessionária da sua cidade participa desse plano de preço fixo porque nem todos os concessionários participam isso deveria ter e geralmente quando o cara compra moto e amarra eu digo geralmente mesmo não é informado isso pra ele não é informado então o que que era deveria ser padrão daí amarra pô vendeu a moto em pergunta a concessionária tem a opção de dizer para o cara tá comprando você quer participar do preço fixo não não quero então tá bom então preço não fixo com óleo melhor é esse é um óleo semisintético é um óleo que vai dar uma maior durabilidade para o seu motor e aí você vai pagar um pouco mais aí ele vai porque quando você compra um carro galera quando compra um carro e algumas montadoras oferecem um pacote que que é vantajoso e que nesse pacote você tem aí que você não precisa pagar por tantos anos aí você não precisa pagar as revisões você não precisa pagar você já vai lá compra o carro e vê um pacotaço lá e isso é massa mas é tudo descrito lá quando você paga quando você compra tá tudo descrito lá você vai receber tal você não vai pagar isso isso e isso em tantas quilometragens tá tudo lá mas moto não é assim então mercado de motos é muito é muito diferente do mercado de carro é como se o mercado de carro tivesse 10 anos à frente do mercado de moto o mercado de moto é meio mambembe sabe as montadoras elas se fazem de de capenga sabe se fazem de desentendidas porque elas entendem muito bem a dinâmica do mercado de carros e elas podiam aplicar isso de forma mais explícita mais clara para que o consumidor não ficasse decepcionado como vando ficou então que fique aí pelo menos uma uma lição para a amarra o preço fixo é bom é bom é legal é muito legal a ronda a pessoa não tem isso aí a amarra tem isso gera um benefício para quem vai comprar uma amarra pode ter certeza mas não seria melhor na hora do ato da compra a pessoa opta se ela quer participar ou não ou se o concessionário pelo menos ele dá a opção de participar ou não e e informar beleza não participa a pessoa pode escolher um concessionário que não que não participa ok eu sei a pessoa tem o livre a livre escolha mas não é melhor deixar claro esse é o meu ponto da amarra eu acho que a amarra peca nisso e peca feio de não ser clara e para não gerar esse tipo de decepção que eu sei que tem gente que não fica satisfeita tem gente que já vê aqui no canal se queixando pô mas o concessionário disse que não é preço fixo e o cara achou que aqui no concessionário o cara porque tinha preço fixo porque porque não foi informado no ato da compra e tudo que tá tudo muito claro e aí a mala tem que puxar isso para si e e de cima para baixo espalhar isso para os revendedores e informar melhor as pessoas porque ó no preço fixo tem a vantagem de você pagar menos isso mas você vai ter um óleo inferior mas no preço não fixo né você vai pagar um pouco mais porque não é absurdamente mais caro mas você vai ter um óleo muito superior hora que vai dar maior longevidade para sua moto é simples e o cara vai escolhe fica satisfeito ele paga mais caro muitas pessoas até vão optar pagar mais caro mas ciente do que vão tá pagando e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado